Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula com Pet Art com a Max. Eu sou a professora Franci. Vamos fazer hoje um chaveiro de flores para demonstrar a pecinha com os moldes de flores. Nós vamos usar retalhos de feltro, um mosquetão, fio de seda, os moldes e aqui a gente tem a maquininha para cortar a flor. Então isso já vai dar bastante praticidade para a gente trabalhar mais rápido. Então aqui ó, vou pegar um retalhinho, vou passar cola primeiro, a reposicionável. E essa cola a gente precisa deixar um tempinho para que ela seque, tá? Não posso usar direto, passar a cola e já colocar o feltro. Então a gente vai passar aqui, sempre do movimento de dentro para fora, que assim não fica com bastante cola. E eu não preciso ter bastante cola, eu preciso ter a base inteira com a cola para que segure esse feltro para a gente poder estar usando na maquininha. Não preciso de excesso, tiro todo o excesso e deixo um tempinho aqui para a gente secar. Ela vai ficar transparente, como esta daqui, esta outra aqui também, tá? É nesse ponto que a gente vai estar colocando o feltro para estar cortando. Aqui a gente coloca, quanto menos tecido tiver em volta, dada a florzinha, fica mais fácil para a gente estar passando na maquininha. Tiro todo o excesso, ó. Venho aqui, vou ligar a maquininha e vou passar essa parte aqui no fio. Temos que passar mais rápido, porque senão ela queima. Então a gente tem que ter um pouco de agilidade aqui para não queimar. E pode ir soltando, como eu estou soltando aqui no meio, para não prender entre o fio e a máquina. E aqui a gente já tem o cortadinho. Cortadinho. Agora a gente vai montar a flor. A gente vai usar a cola quente e vamos dobrar as florzinhas. Então eu vou usar essa daqui como base, para eu estar dobrando as flores e colando. Depois que eu montar, a gente pode cortar mais uma vez, para vocês olharem melhor. Vou dobrar a flor ao meio, coloco uma gotinha de cola aqui no meio e dobro. Põe mais uma gota de cola e dobro novamente. Então eu vou ter este formato da flor. Aí eu venho colocando aqui nesta base que eu tenho. Uma de frente para a outra. Aqui eu já tenho algumas coladas, que é o mesmo processo. Venho aqui e coloco a cola. E coloco aqui. Venho com outra. Põe aqui. Mais uma de frente com a outra. Já tenho a volta. O meio, a gente vai dobrar. No meio, põe uma gotinha de cola. Põe mais uma gotinha de cola aqui. Dobrada. Eu vou dobrar em duas. Então eu vou dobrar este lado. Põe aqui. E dobro mais uma vez. Porque eu preciso ter um botão no meio da minha flor. Aqui eu vou cortar a pontinha. Para eu colar melhor o meio. Coloco em volta. E encaixo aqui. Eu tenho o meu botão de flor. Aí eu quero colocar o mosquetão. Porque eu vou fazer um chaveiro. Então eu vou dobrar este fio de seda ao meio. Vou encaixar ele dobrado no mosquetão. E passo ao meio. Dou um nozinho. Para ele não andar. Vem com outra base. Eu intercalo. Para ficar mais cheinha. E colo. Passo no meio. Coloco o fio de seda aqui. Passo cola aqui dentro. No fundo desta flor formada. E coloco aqui intercalando. Aqui a gente já tem a parte de cima da flor. Aí nessa parte que fica os dois fios. Eu posso pôr um botãozinho. Então vamos cortar mais uma vez. Para a gente assimilar o conto. E eu vou pegar uma outra menorzinha. Vou colocar aqui. Corto o excesso. Para que não atrapalhe na hora de passar no fio. Vem aqui. E vou passar novamente. Vou pôr aqui desse lado. Para que vocês vejam. Tiro o excesso para não me atrapalhar. E aqui a gente pode fazer o botão. O botãozinho a gente vai dobrar novamente. Põe mais uma gotinha de cola. Dobro. Só não vou dobrar antes. Aí o que eu faço? Eu tenho um cortadinho aqui já. Um tom de verde. Faço um picote. No meio da florzinha. Encaixo o fio de seda aqui no meio. Coloco a flor dobrada ao meio aqui. Passo a cola. E dobro. Passo a cola novamente. E dobro para o outro lado. Põe uma colinha aqui. E venho aqui com essa outra florzinha. No tom de verde. Toda na caminheta. Aqui eu dou um nozinho. Aqui eu dou um nozinho. Para ficar um acabamento. Passo para o outro lado. Dou um picote no meio. Bem pequenininho. Encaixo o fio de seda. Venho com a minha florzinha. Passo o fio de seda. Passo a cola no meio. Dobrei ao meio. Encaixo aqui. Se quiser estar colocando. Fazendo o nozinho antes. Também pode. Fazer de duas formas. Que fica fácil. Passo a cola aqui no meio. Coloco no fio. Passo a cola. Dobro de um lado. Cola de novo. E dobro o outro lado. E coloca o pedidinho. Cada um, cada um. E aqui está o chaveirinho. Simples. Bonito. Para você estarem usando. E fazendo de lembrancinha. Espero que tenham gostado. Do nosso chaveiro. E do nosso material. Para agilizar o nosso trabalho. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí